Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, no dia 15 de outubro de 2017 o Pinhal de Leiria foi praticamente reduzido a cinzas e passaram mais três anos e infelizmente o Pinhal está praticamente como o fogo o deixou. É essa a convicção dos especialistas, é essa a convicção dos autarcas e é esse o sentimento das populações, o sentimento de que o Pinhal foi deixado ao abandono. Sabemos, contudo, que o Estado recebeu 16 milhões de euros de receita da venda da madeira queimada. E aquilo que nós queremos é tão simples como a garantia e a obrigação legal de que este dinheiro é integralmente utilizado no Pinhal de Leiria. Cinco milhões de euros já no ano 2021 e, a bem da transparência, a criação de um portal onde seja pública a utilização de todas as verbas e o plano de recuperação da Mata de Leiria. E o apelo que eu faço é, se o Pinhal de Leiria é uma prioridade nacional para todos os partidos na Assembleia, junta-se a esta proposta do PSD, em especial o Partido Socialista, viabilizando a garantia que o Pinhal de Leiria não é deixado ao abandono.